Considere o fenômeno da dispersão da luz por um prisma, de acordo com a figura que vem abaixo. Analisando a lei de Snell-Descartes, mostre que o meio no qual o índice de refração é maior, a luz se aproxima mais da normal do que no meio no qual o índice de refração é menor. A partir da figura, diga que cor tem o maior índice de refração no vidro. Que cor tem o menor índice de refração no vidro? E o que você diria da dependência do índice de refração com a frequência? Eu vou até começar com esse último item aqui. O fenômeno da dispersão da luz ocorre porque o índice de refração depende da frequência da luz. Esse é o problema. Então, quando a gente olha essa figura, a gente vai poder perceber isso. É que o índice de refração depende da frequência da luz. Ele é menor, como a gente vai ver, olhando para essa figura. Ele é menor o índice de refração para o vermelho. Ele é um pouco maior para a cor laranja. Um pouco maior para o amarelo. Depois o verde, o azul e, finalmente, o violeta. O violeta é o que tem um índice de refração maior. Porque é ele que se aproxima mais da normal. E a cor vermelha é aquela que se afasta mais da normal. Vamos entender isso agora. Muito bem. Então, o índice de refração depende da frequência. Muito bem. Vamos agora começar com a lei de Snell-Descartes. Tomando a nossa figura aqui já conhecida. Eu tenho aqui um meio cujo índice de refração é N1. Aqui um outro meio cujo índice de refração é N2. E agora a gente vai considerar um raio luminoso que incide nessa interface. No caso aqui, seria no caso do prisma. Nós temos aquela superfície do prisma, a superfície plana. Incide naquela superfície e ele vai sair aqui formando um ângulo θ2, um ângulo com a normal. Ora, para a gente desenhar a normal, a gente começa lembrando que essa normal é definida como sendo a perpendicular à superfície. E esse ângulo aqui, nós damos o nome de θ1, é o ângulo de incidência. Esse ângulo aqui é o ângulo θ2, do raio luminoso refratado. Ora, de acordo com a lei de Snell-Descartes, o que nós temos? Nós temos a seguinte relação. Então, N1 sendo θ1, mas eu posso escrever para ângulos pequenos, N1 θ1 é igual a N2 vezes θ2. Ou seja, o ângulo θ1, ele é tal que θ1 é igual a N2 sobre N1 vezes, vou até colocar assim para ficar bem claro, vezes θ2. E agora a gente vai considerar dois casos. Se N2 for maior do que N1, então θ2 é menor do que θ1. É menor do que θ1. Porque esse número aqui é maior do que 1, então esse aqui é menor do que aquele. Então θ2 é menor do que 1. Ou seja, se o índice de refração N2 for maior, o raio refratado, ele se aproxima mais da normal do que esse de incidência. Ou seja, a luz sempre se aproxima mais daquele meio para o qual o índice de refração é maior. Vamos considerar agora então o caso onde N1 é maior do que N2. Esse N1 é maior do que N2, então a partir dessa relação, eu concluo que θ1 é menor do que θ2. Olha só, pelo mero fato desse índice de refração aqui ser maior, Então, veja bem, nesse caso, nesse segundo caso, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é menor do que esse ângulo, pelo fato do índice de refração. Então, o meio para o qual, usei a lei de Neo-Descartes, o índice de refração é maior, ele se aproxima mais da normal. Quanto maior for o índice de refração, mais ele se aproxima da normal. É isso. Agora a gente consegue realmente entender lá aquela questão proposta. Então, vamos lá. Veja, se a gente considerar aqui a normal, a normal, essa superfície verde que eu tenho aqui, um ângulo de incidência, e tenho um ângulo de refração. Agora, o que a gente está vendo é que a luz vermelha é aquela que se desvia menos. É só considerar a normal em qualquer circunstância. Então, a gente pode considerar, por exemplo, só para efeito de ilustração, mas é muito difícil, de fato, desenhar a normal. Mas vamos imaginar por esse ponto aqui. Está vendo? Aqui tem uma normal, por esse ponto. E aqui eu tenho agora, tentando desenhar, tem que ser paralela a isso aqui, a normal a esse ponto. Veja-se que, olha só, olha só, que coisa interessante, não é? O que acontece? O... Se essa aqui é a normal, olha só quanto se desvia a cor roxa. Olha só quanto se desvia a cor vermelha. Se desvia menos. Isso, se desvia menos, não é? Ou seja, quanto, é claro que quanto maior o índice de refração, ele vai se aproximar mais. Mas, quanto maior for o índice de refração, então, vai se aproximar mais, consequentemente, o desvio vai ser maior. O fato é que, nesse caso, o índice de refração do vermelho é aquele que tem um índice de refração menor de todos. Consequentemente, como ele tem um índice de refração menor de todos, ele é que vai ter uma aproximação menor de todos. Isso em relação ao normal. Portanto, é isso que a gente está observando. Não.